Os três brothers estavam faltando, acabaram de entrar isso na casa? Não, acabaram de chegar, estão ali neste momento, a Artura Guiara está guardando os tenizinhos, arrumando um espaço na bagunça que é a organização de BBB, mas está ali arrumando os calçados deles, já estão se organizando, já estão ocupando seus espaços. O espaço ali deve estar difícil, 22 pessoas dentro daquela casa está apertada, é bom sair gente logo, né? Não, não, está puxada, é gente, ou se é gente, mas é 20, não é 22, é 20. É 20, perdão, bem corrigido, mas 20 já é uma pequena multidão, uma multidão que era 17 e agora são 20. A gente tem essas imagens aí do pessoal chegando, é isso que a gente está vendo aí? Isso, é o pessoal chegando, começou com a linha da quebrada chegando primeiro, eles já mostram, fizeram o plantão, aquela coisa toda, o pessoal estava na academia conversando sobre vários assuntos, o Thiago Bravanel trazendo pautas importantes, e aí a linha da quebrada chega, primeiro chega ela, depois chega o Arthur Aguiar e na sequência chega a nossa musa que não toca em maçanetas, esta moça que dá descarga com o pé, que é do que dá higienização, que é a moça que não toca nas maçanetas. E aí, Zeca Camargo, o pessoal já debochou, por quê? Porque a Jade Spicom, a porta dela abriu diferente dos outros participantes. Eu vou te explicar, você sabe que eu gosto de exemplificar bem, né? Estamos aqui com a porta do BBB assim, a dos outros participantes, eles pegam a mãozinha e abrem assim, a da Jade Spicom, o pessoal da produção deu um chutão na porta, que só fez assim, ó, tá! Abriu a porta pra moça não tocar na maçaneta, Zeca Camargo? É realeza, você sabe que eu brinco, não sei se você é fã de sucession também, os personagens de sucession são tão ricos que ninguém abre porta, elevador, carro, alguém abre pra eles. Vai ver a Jade, vai fazer a quarta pintura. É nessa questão, entendeu? É uma questão glamour, é uma questão holly-diana, entendeu? Pessoas muito ricas e famosas têm umas coisas diferentes, Zeca Camargo. E aí a Jade Spicom, ela entra nesse nicho de famosos, mas ela é guerreira, tá? Ela é guerreira, porque já temos imagens, ela já encostou em outras duas maçanetas depois. Que coragem! Corajosa, é guerreira, guerreira. Já temos imagens disso, inclusive? Olha, se não tiver, eu mando pra produção, porque eu vou mandar... Depois eu mando pra ser socado, mas a gente já tem ela segurando uma maçaneta, que é guerreira, já chegou superando os seus limites. Vem cá, Ju, eles acabaram de entrar, dá pra calcular o impacto? Já criaram algum barulho na casa só essa chegada deles? Com certeza, porque o pessoal estava na dúvida do porquê demoraram pra entrar, o que aconteceu, né? Houve alguém falando ali, não, a gente não pode falar sobre isso, algumas coisas, eles não puderam dar muitos detalhes. Eles não podiam dar todos os detalhes? É, não, mais ou menos, eles não podiam dar tantos detalhes, mas tanto a Linda Quebrada quanto o Arthur Aguiar disseram que sim, estavam no hotel, que estavam confinados, porque testaram positivo. Então o pessoal sabe que é por causa do Covid, mas eles não souberam assim, eles não podiam dar tantos detalhes de se estavam no hotel, como que foi, essas coisas mais de bastidores, mais burocrática mesmo, eles não puderam contar, disseram que não podiam falar, mas deixaram claro que não entraram na estreia por conta do coronavírus, porque testaram positivo, e também estavam falando o quanto ficaram frustrados por isso, né? Nós vamos combinar a Jo Cristão nesse salto alto, porque é o primeiro dia, né? Isso daqui é, no fim de semana já está todo mundo falando tudo, a gente conhece o BBB, a gente conhece... Eles não se aguentam, eles esquecem, eles esquecem, aí daqui a pouco só dá os pênis de atenção, que não pode falar. Só toca o telefone, só tem Deus ali falando, o Big Fone falando. Vamos ver então, tá aí, o Splash já separou. Olha aí, o pessoal chegando. Aí é as primeiras entradas, é a Jade já, que foi a última a entrar, já chega abraçando o pessoal, ela depois já foi para a Nayara Azevedo, que desejou sorte para ela nesse momento, nessa chegada aí mesmo. Então já chegaram ali meio... O pessoal está se achando na casa ainda. Primeiro, o contato é só alegria, né? Quero ver depois. Lembrando que para eles é tudo novidade, eles realmente nem sabiam quem estava faltando para chegar na casa, né? Por isso essa alegria. Podemos passar mais uma vez? Deixa eu ver aqui, porque ficou bacana de ver essas imagens aí, e agora a gente vai poder... Uma cara ali com o BBB, com o do ovo, a gente vai poder mostrar. É, ó, é a Jade. É só, tinha que ter a imagem da porta abrindo, né, gente? Que foi um solavanco na POB da porta do BBB. Dobradiça boa. Dobradiça boa é a do BBB, que aguentou o tranco da porta. Olha a porta. Olha só, a gente tem mais imagens aí, é isso? Ó, a porta. Será que vai ter o pé na porta da Jade? Olha lá. Né? E você brincou? Essa entrada achei calminha. O pessoal estava na academia ali, ó, que nem eu disse, ó. Aí ela foi chegando, disse, foi daqui que pediram mais um participante, ela disse. Aí eles chegam, abraçam. Aí vale lembrar que o Tiago Abravanel já tinha cantado que os três que faltavam, né? Ele já tinha dito mais ou menos que era aquele... Mas foi no chute, né? Ou ele sabia alguma coisa? Não, foi no chute. Foi no achômetro, um achômetro que foi certeiro, né? Achou real. Essas imagens a gente conseguiu com exclusividade, certamente, talvez, fora, obviamente, do pay-per-view, somos os primeiros a mostrar essas imagens aí de confraternização da chegada. O time agora está formado. Eu estou vendo aquela recepção muito positiva por enquanto, né, João? Muito, 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 muito. Com certeza, né? O pessoal sabia que estava faltando alguma coisa, que estava faltando gente, né? Que não era... Que não eram só 17, pá, um milhão e meio, né? A Globo precisa de mais gente, pá, para justificar os merchan lá, né?